Rola bola por aqui Secador Agroban e Maestros do Futsal É o último jogo dessa noite aí né Eric É o último jogo Promessa de um grande jogo aí hein É, promete ser um jogo bem disputado aí Muito, muito equilíbrio aí nesse confronto Pela votação da galera aí que tá na live Quem leva melhor aí é o Maestros do Futsal É isso aí Chega ali o Marcelão Camisa 13 aí do Maestros do Futsal É o time que joga de vermelho pessoal Um Marsala aí a camisa deles né Olha a bola desviada ali A bola desviada ali Olha a equipe do Maestros do Futsal Tentava ali o Marcelo mas já pegou uma falta ali Acredito que o Marcelo tenha segurado ali O atleta do Secador Agradecer você que tá aqui comigo acompanhando mais um jogo O goleirão ali veio do Top Guys né Eric O goleirão ali é o Rogerinho né Veio da equipe do Top Guys pra poder reforçar a equipe do Maestros nessa competição Era um vacilo do goleiro ali Ele saiu da área viu Eric Pra fazer a reposição É isso aí É um bom goleiro esse goleiro aí né Eric Jardel no campo sim Porém na quadra vamos Vamos ver né no decorrer do Vogue aí A Vitória tá fazendo inveja em nós aqui Eric Mandou uma foto aqui Bora de hambúrguer caseiro Vamos ver a foto aí Deixa eu ver Covardia Só pra você passar fome comigo Olha só Nossa Rapaz Essa Vitória brinca demais hein Se não fosse a Somavila ter mandado aquela pizza aqui hein Eric Jardel aí Quando a gente falar em Vilhena Só um pouquinho Olha só Olha a chegada De Bico tentava ali Quem tava ali era o Mel Não é o Mel né Eric Mas é o Gibson né É o Gibson Gibson Ele só não é Mel Igual o ator de Hollywood lá Voltando aqui Quando a gente for em Vilhena A Vitória vai ter que Fazer um lanche pra gente aí hein Vitória Promete na live aí Vai fazer um lanche desse pra nós Lanche em caseiro Que você fez com a gente É pecado viu Vai repor a bola ali O Rogerinho né Eric Olha o Gibson Na disputa de bola ali Esse jogo é Vai ser nessa toada aí hein Jogo bem truncado inicialmente né Jogo bem truncado Falta bem marcada ali do E aí ele aí Eric Olha o Andrew aí ó A galera tava pedindo o Andrew Olha lá ele aí ó É o Andrew já mostrou Seu cartão de visita aí O homem acabou de entrar no jogo É o camisa 11 hein Você tá vendo a telinha É o Andrew O Jean tá em quadro também Marcelo Olha o glorioso Papa lá Posicionado na marcação hein Eric Vem a batida Rapaz que tijolado hein É e a barreira ali Muito mal feita ali Pelos jogadores ali né A barreira aberta Antes do cara cobrar A falta Barreira aberta ali hein E a vitória já comentou aí Jardel A vitória tá comentando ali Prometo nada Olha só Aí depois falou que vai fazer Bola ali pro Marcelo Olha a chegada Camisa 13 Marcelo Arriscava o chute por ali Temos dois Marcelo Nesse time hein Olha o Jean O Jean Camisa 9 Jean Jean do Lava Jato Central Que é nosso patrocinador oficial Do programa Se Liga Chupinguá Esportes Dá um abraço pro Jean aí Que Patrocina a gente Toda segunda e sexta-feira A partida Cinco e meia né Eric É isso aí Você fica ligadão aí Não se liga Chupinguá Esportes Vai Felipão Olha ali Tavam puxando a camisa do Jean ali hein A bola vai sobrar pro Jean Opa Nada ali Segunda arbitragem Segunda arbitragem né Porque Sei não hein Eric Vai movimentar a bola ali hein Entrou o Jover O Jover Na equipe de secadora Gorban O Jover É isso aí Ó o Jover saiu do preço leve Camisa 7 Jover Ó o O Ronaldo Adriano Tá falando ali Vai Endro Eu sou o Adran Adran que é o irmão do Endro Que diga-se de passagem Joga mais que o Endro É Jordão Também Concordo com sua análise Vamos concordar Vamos concordar Vamos cornetar o Endro hein É nossa esperança De grande jogador aí Ele é do sub 10 né Eric É isso aí 10 anos apenas O Adran Pode falar pro Endro Pode falar pro Endro Adran Lá na live O Eric falou que O Eric Eu jogo mais que você hein Chega o Jean ali no toque do Do Papa Camisa 8 Papa Papa que tem uma batida diferenciada na bola Lá no No society É o Papa que Ficou famoso esse ano aí Fez gol de falta Acertou o travessão Cada vez que o Papa ia pra bola Num lance de falta A equipe adversária Olha a chegada Olha o Endro Gol E manda coraçãozinho Pra lente da Norte TV hein Eric Pra quem esse coraçãozinho? Ah o Jardel com certeza E foi pra esposa dele né Pra família que tá acompanhando aí Aí Uma boa jogada ali da equipe do Maestro Deu a bola no pivô Passou pra receber E o Maestro Abriu pra cara 1x0 Gol do Endro Fomos cornetar o Endro aqui rapaz Sempre dá certo Esse Felipão Esse Felipão brinca demais Felipão Jardel Foi só você cornetar o homem Com o homem ter o gol Cê tá doido Como diria o Pitoco Cê tá doido Lá na Copa Preço Leva A gente chama Quando a gente corneta O cara vai lá e aparece A Crédio orgulhosa Ali a mamãe do Endro Tá comentando Esse é meu nego Tá na torcida Tá na live Desde cedo aqui Acompanhando os nossos trabalhos Obrigado pela audiência O Jean tá por ali Tentava puxar um contra-ataque ali O árbitro Credinei Tá falando que a bola É do Maestro do Futsal Deu reversão ali Tá sentindo ali O jogador Quem é aquele ali? Caiu Tá no chão ali Vai dando um like aí pessoal Clica no joinha Você que ainda não curtiu Nossa live Tá faltando 16 likes aí Pra gente bater a nossa meta de hoje Que é 150 likes Bora lá Bora lá Mutirãozinho aí Vamos bater essa meta aí Quem tá chegando Na live agora Nosso amigo Eliton Nosso amigo Eliton Chegou na live agora Já deu like aí O Eliton Clica no joinha aí Quem ainda não deu like aí Clica no joinha Ajuda a gente bater aí A nossa Metinha Vem o secador Agobran Procura o melhor passe aí Teve que voltar ali Estava coado Jover Jover Escapuliu ali Veio pro chute Parou ali na equipe De vermelho Tentativa ali do secador Agobran Corre atrás do perjuízo Perde o jogo Por 1 a 0 Será que nós vamos bater Nossa metinha Éric Faltando 14 likes aí É Vamos contar aí Olha o Jean Lá na frente O Jean Tentava por cima Do goleiro Antes da defesa Do goleiro Chegou a zaga E fez o corte O Endo Tava pronto Para fazer mais um gol É isso aí Esse é o sétimo jogo Desse dia Desse sabadão Na quarta-feira Tem mais Tem mais Copa Chupinguaia Vocês acompanham Todos os jogos Você acompanha Todos os jogos Por aqui O Papa vem pra cobrança Toca a bola ali Com o Jean Devolve a bola Para o Marcelo Entra Achou legal Ali no Na frente O Papa Está melhor no jogo A equipe de vermelha A equipe do Maestro Futsal É A equipe do secador Não consegue chegar Até o gol Da equipe do Maestro Vem o chute Vem o chute ali Defende o goleiro A bola fica viva Agora sim Tira a bola Para fora ali Mas concedeu Um escanteio Sai jogando O Diovo parece Já foi embora Né Eric O Diovo foi Dar uma descansada Ali Bobeou ali Não pisou na bola A bola escapuliu Esse é o último jogo Dessa noite Hoje nós tivemos Sete partidas Aqui Sete grandes partidas Na primeira fase Da Copa Chubinguaia Futsal Um evento Organizado Pela Secretaria Municipal De Esporte Com todo o incentivo Da Prefeitura De Chubinguaia Prefeitura De Chubinguaia Que vem fazendo Um trabalho brilhante No esporte Né Eric É isso aí Muitos eventos Secretaria De Esporte Que de um ano Para cá Vem melhorando Muito hein Parabéns aí O trabalho Tentava por ali Quem chegava Era o Camisa 6 Chutou Mas a bola Pegou só o biquinho Da chuteira Não levou nenhum perigo Toca a bola Toca a bola ali O Marcelo Saiu legal Vai escapulir legal Papa Sozinho Era pra bater Né Eric O que o Papa Quis fazer aí Meu amigo Então ali O certo Era bater de primeira Tentou dominar ali Acabou errando o gol O Papa tentou Posicionar melhor Acabou desperdiçando Uma grande chance E pode fazer falta Esse gol Secador é uma equipe Bem competitiva Trabalha a bola Segurou ali Mas não deu a falta Aí o Arbitragem Marcelo Vem na disputa Agora um lance Mais firme Mas Mais duro ali Era o Gilson Que tá por ali Camisa 9 Pede pra sair Ele Cansou Falta bem marcado ali Agora do árbitro Ney E pede tempo ali Aqui do maestro Só corrigindo Quem pediu pra sair Foi o Valdinei O Gilson É o camisa 3 Obrigado ao Somavilla Obrigado ao Somavilla Que fortaleceu aí Mandou uma pizza pra nós Que já foi Que já foi devorada pela equipe É o certo aí É o certo aí É pintar novamente essa parte aí Né Jordão Pintar tudo de amarelo Fica melhor Concorda Nil Tudo de amarelo Não sei que invenção foi essa aí Que a área do handball Era uma área E a área de A área de De futsal era outra Nós nem sabemos De quem foi a brilhante ideia Pra te falar a verdade Vamos tentar descobrir aí Pra falar na próxima live Vamos descobrir Pra na próxima live Cornetar aqui Com a ajuda do Nil Cornetagem profissional O Jardão O Nil que Vamos convidar o Nil Pra comentar Que é dia 27 No dia 28 Ele Já vai vir trazer os meninos Pra Copa Preço Leve No dia 27 Ele poderia vir É Chega pra cá Nil Vamos ajeitar Hospedagem pra ele Pra ele E pros meninos aí Pra eles poderem Vim prestigiar o evento Aqui E o Nil Comentar os vlogs aqui Exato Você quer uma hospedagem Melhor do que essa Que nós estamos aqui Érico Um arzinho Torando no No 15 Aqui Paz O arzinho aqui Tá bom Brincadeira Mas a gente Ajeita aí sim Lugar bacana Pra rapaziada Do América Ô Jardão Esse Evandro Marcos Aí é o Muito bem É o Evandro Rapaz Eu acredito Que é o Evandro Evandro Marcos Evandro Marcos Responsável pelo esporte Na Seduc Ah sim Meu amigo Evandro Esse cara eu tenho Orgulho de dizer Que é Grande Grande Evandro Grande Evandro Grande Evandro Grande Evandro O cara aí Sempre Érico Ajudou Chupinguai No Joer Faz questão De acompanhar É ele mesmo Vandinho É o Vandinho Ele mesmo Ele faz questão De acompanhar De apoiar Na época Que o professor Luizão Aqui ele vinha Ajudava a gente Preencher fichas Só gratidão Pelo que o Evandro Fez e faz Pra gente Todo Joer Municipal Ele tá com a agenda Organização também Esse cara Eu sou fã dele Jardel E não só O que ele faz Por Chupinguai Por todos Os municípios Aqui do Coniçu No estadual mesmo Só parabenizar O professor Evandro Por todos Na verdade Fica aqui Nosso abraço Vandinho Evandro Evandro Sem falar Que o Evandro Manja no pagode Também Rapaz Vamos Ver se a gente Traz o Evandro Lá pra Pra final Da Copa Preço Leve Né Jardel Exatamente Já tá encaminhada Tem que ter Evandro Qual é o nome Do grupo de pagode Do Evandro Contramão Contramão É isso aí Contramão Um abração Pra toda a galera Do pagode Também do Evandro Movimento ali O jogo O Papa Recebe de volta Olha o Papa Veio a batida Entrou ali Um carequinha No jogo ali É nosso amigo Anderson O Crey Ele é primo Do Vitinho Né Eric Lembra do Vitinho Ah o Vitinho É o Vitinho que morava aqui Que foi pra Rodinho de Moura Pro Paraguai Eu acho que ele é primo Eu acho que ele é primo do Vitinho Se não me engano Esse é o careca Esse é o careca né É ele mesmo Gente boa demais Gente boa demais Amigão nosso aí Tá lá um corpo estendido No chão Quem tá por ali Esse é o Alex Esse é o Alex Parece ali ser o Alex Jardel O número 2 ali É o Jair 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 A resenha vai começar Vamos fazer uma dupla Nos comentários aí Pitiga E aqui Vou te falar Eric Aqui a transmissão Da Norte TV É diferente Aqui comenta o atleta O cara tem noção né A gente convida O cara vem e comenta O Negueva passou por aqui hoje É atleta O Ney Transmitiu comigo O primeiro jogo O Ney é árbitro Aqui a gente dá o espaço Pra todo mundo participar Da resenha É isso aí O Nil Que é a lenda Viva Do futebol Do Cone Sul Vai vir Vai comentar O Pitiga Vai comentar também Aqui é assim meu amigo É um jeito diferente É um jeito diferente De fazer A transmissão Chegar até você Ó Jair O Steck Aqui tá falando Que O Volk Tá meio cansado Fala já Jogo Tá meio cansado Pegou a resenha Já dos Dos caras lá Do Mato Grosso Lá Galera Meus amigos Fala que o jogo Tá cansado Tá cansado Mais ou menos Ainda Uma abertura Uma categoria O Nil já Nossa internet Nossa internet A internet Nós estamos usando Aqui na nossa transmissão É SSC Telecom Ela não trava Você que tá procurando Uma internet qualidade Que não está feliz Com a sua internet Ou que vai colocar Ou que vai colocar uma internet Ou que vai colocar uma internet Em casa A sua melhor opção É SSC Telecom E bateu aquela fome Aí galera Faça igual a galera Aqui da transmissão Peça já sua pizza Da Somavilla Pizzaria Somavilla Derivere Somavilla Ou melhor na cidade Intervalo de jogo Vamos tomar um cafezinho Por aqui Já a gente volta Com a transmissão Do segundo round Segundo tempo O que vai colocar Amém. Amém. Rola a bola por aqui. Segundo tempo de jogo. Vem para a batida. Quem chegava por ali é o Jean. O Jean que é um cara que costuma dar trabalho aí, Henrique. Não tem medo de jogo não, o Jeanzinho, hein? Secador agrobante. Tem que correr atrás do prejuízo. O jogo está só 1x0. Um jogo de só 1x0 não pode ficar na mornidão. Traz a bola ali. Vem para a disputa. Vira o bololô ali. Boa defesa do goleiro. Duas grandes defesas do goleiro, hein? É, e perdeu o gol no rebote ali o Jean, hein? É o goleirão Alisson, Henrique. Jardel, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Deivinho. É, e o Deivinho mandou um abraço aqui para o Cabeça. E disse que o Cabeça está duvidando que ele vai vir participar aqui da segunda edição da Copa Jupinguaia. Aguardamos aí a participação do Deivinho. Nós botamos fé que o Deivinho vai vir. Mas o homem vai vir. E ele faz a diferença, hein? Falar que nem o Hudson fala, o homem vai estar na casa. Mandar um abraço para o nosso amigo Hudson, rapaz. Meio de semana aí trouxe um time, ele até em Zalana. Um time máximo. Estão montando aí do CHP Mil Grau. Um time bom, hein? E foi um espetáculo, né, Henrique? O jogo contra o Magazine, o jogo ficou 6x5. Ou 5x4, Henrique? 6x5, é isso aí. 6x5, está de parabéns. A equipe CHP Mil Grau, hein? E o Deivinho que vai jogar para o Magazine, né? Magazine. Diz o Hudson que no próximo jogo eles vêm com uma força total, com mais reforços ainda. Diz que vem o Jairzinho, do lado mais grosso. Jairzinho, mais um goleirão aí que contrataram. Como diriam os caras, vão estar na casa, Henrique. Os caras vão estar na casa. Chegamos a 141 likes. Está faltando um pouquinho para a gente bater a nossa meta. 143, é só você clicar aí no joinha que nós vamos bater a nossa meta aí de 150 likes nessa transmissão. Vem para a bola, quem está por ali. Olha a batida. Nossa, Henrique. Que passe. Quem tentava a jogada ali era o Marcos. Rapaz. Camisa 12. Jardão, será que o nosso amigo Diegão lá da PB está na live, hein? Nosso amigo Diegão hoje é sábado à noite, dia 10 da noite. Se o Diegão estiver por aí, rapaz, o Diegão é parceria mesmo, hein, Henrique? É. O Diegão deve ter saído para comer um lanche. Ou acompanhando outro campeonato. É. Será que não está tendo transmissão por lá, Henrique? Hoje ele participou pouco aqui, mas participou. Veio o chute ali, quem tentava era o Camisa 6. Era o Thiago. Thiago Santana. Bola fora ali. Bola fora ali. Vem para o chute. Quem dizia ali é o Mike. Trabalha a bola ali. O Jean encontra lá do outro lado o Mike. O Mike chutou. Agora ele não pensou duas vezes, né? Se tivesse feito isso naquele lance do primeiro tempo... Talvez seria bom, né? Talvez já estaria com o placar mais elástico. Chega ali o Marcelão, na disputa. Arrumou para o Papa. O Papa agora voltou com vontade de chutar para o gol, Henrique. É, e quem não chuta não faz gol, né? Exatamente. Quem não arrisca não petisca. Chegamos aí a mil e quinhentos inscritos no canal Norte TV. Gratidão a todos os inscritos no canal Norte TV. O Papa chega ali. O jogo é bastante truncado, né, Henrique? 1x0 só no placar. Qualquer lance aí... Qualquer vacilo muda completamente a história do jogo. É, a verdade é que a equipe do Secador até agora não conseguiu atacar. A meta ali do goleiro Rogerinho, né? Exatamente. Desde o início do jogo. O Secador, na temporada passada, tinha um jogador... Acho que é um camisa 10, né, Henrique? Finalizava bastante. É esse time aí do Secador, Henrique? É esse aí. Manda um abraço para a nossa amiga Sabrina, Henrique. A esposa do Nelson, Sabrina. Que ajuda bastante a gente na transmissão aqui. Passando aí as listas dos jogadores. Agradecer a Sabrina. Que está lá na mesa também. Auxiliana na arbitragem. E ao nosso amigo Nelson também, aí do Marreco. É isso aí. Olha a chegada. Agora descia bem a equipe aí. Com o Camisa 7, Daniel. Chegou bem a equipe aí do Maestro Futsal. Quase o segundo gol. Estamos quase batendo a nossa meta de likes aí, Henrique. Faltando... 5 likes. Só isso. Vamos chegar até o final do jogo. A gente vai chegar aos 150 likes. É a metinha que nós estipulamos hoje, hein? Para a nossa transmissão. Trabalha a bola. Obrigado a você que está ligadinho aqui na Norte TV. Curtindo o melhor do futsal de Chupinguaia e região. É, agora chegou por ali aqui do Secador, hein? Agora sim, chegou. E o jogo... A atmosfera do jogo começa a mudar, né, Henrique? Parece que nós teremos aí um jogo mais... Rapaz, quase que a bola veio aqui na... Na cabine de transmissão, hein? Parece que o jogo vai esquentar um pouquinho, Henrique. E pediu o tempo ali a equipe do Secador. A equipe do Maestro, perdão. Sinalizou ali a árbitra Creon. Obrigado, Ronaldo. Ronaldo está acompanhando da Bela Vista, acompanhando os adversários. De pimenta, né, Ronaldo? O Ronaldo é o técnico da equipe do Bela Vista. Legal, Ronaldo, ter a sua presença aí na nossa live. O pessoal está pedindo o Endro aí, Henrique. O Ronaldo é o Adriano. É o Adriano. O Endro que entrou no primeiro tempo, fez gol da equipe do Maestro e parece que vai entrar novamente, hein? O Endro está bem fisicamente, né, Henrique? A galera está pedindo um jogador ali, Henrique. É, a galera está pedindo para alguém entrar ali, hein? E é isso aí, galerinha. Salve, salve. Batemos aí a nossa meta de 150 likes. O que vier agora é lucro. Obrigado a todos que tiraram aí um segundinho do seu tempo para clicar. Para clicar na live aí, no joinha e curtir a nossa transmissão. Olha o secador. Tentava o chute por ali. Fica abrigado o lance ali. Toca a bola. O Endro está no jogo. Ó, rapaz, olhou para frente e tocou para o lado. Ia se complicando ali o camisa 7. Girou bem ali o fim, hein? Saiu o goleiro Alisson a tempo ali de salvar, hein? O Marcelão, que costuma jogar atrás, está jogando de pivô esse jogo aí, Henrique. É isso aí. Ó o Endro. Fez o corte, girou bonito ali o camisa 7. É o Daniel, esse camisa 7 aí, Henrique. Jardel, Wagner Brito mandou um abraço aqui para você, mandou um alô na verdade. Wagner. Falou que você é o cara. Obrigado, Wagner, obrigado aí, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado pelas palavras de incentivo. Ó, o André está falando na live. Eric, como ficou o vogo do Marreco? Marreco ganhou o vogo por 5x3, André. É isso, né, Jardel? 5x3, né? Segue o jogo. Vem trazendo o Papa para o secador para o ataque e entrar por ali, era o Papa. Confundi tudo aqui, Eric. O maestro do futsal, quem conduzia a bola ali era o Papa. Entrou o Bolinho, hein? Entrou o Bolinho e o Bolinho na moral danada, cara. Camisa 10 é a camisa do Bolinho. O Bolinho está com a 10, está com moral, hein? É, vamos que vamos. Respondeu o Alex Perka, que perguntou. Jardel, o time do maestro é o mesmo que os meninos da vila? Não, não. Deu uma dividida aí, né? É, porém o time que ficou com a vaga dos meninos da vila foi o CHP Mil Grau. Exatamente. Nosso amigo Hudson. Aqui é só o meninos da vila, aqui é só o Papa. Acredito eu que só o Papa. E o Marcelão, né, Eric? O Marcelão também jogou aí com o menino da vila. É verdade. Dividiram a galera aí. E o CHP Mil Grau aí montou um grande time para esse campeonato, hein? Rapaz, entrou o Creverson em K10, hein? Número 10, Creverson. O Creverson que estava com o time do Pato. O Pato não entrou no campeonato e a galera se dividiu em vários times aí. Olha o Papa, foi conduzindo. Jardel, eu só ainda não entendi porque o Vitor Gabriel não entrou no jogo, hein? É verdade, o Vitor Gabriel. Jogador rápido, né, Eric? Bom jogador. Com uma grande resistência aí. Jardel, agora aguenta, hein? André Censete foi campeão lá em Rolim de Moura. Agora aguenta. Parabéns, André. Parabéns, grande André. André que também está participando do campeonato aqui, hein? Pela equipe do Magazine no aberto e no veterano pela equipe do Velha Guarda. Exatamente. Semana que vem o André tem jogo. Vai estar aqui participando da resenha aqui. Olha o toque de bola ali. Vem chegando a equipe do Secador. Agora chegou com falta ali. É o Jovo, hein, Eric? É isso aí. Nossa amiga, o Jovo chegou ali, deu encontrão ali. É, falta para a equipe, hein? Do Maestro, do Futsal. Nada resolvido por enquanto, hein, Eric? Vamos ouvir aqui o que o Alex está falando, né, Eric? É, o Alex está falando aqui que bastante jogadores aqui. Era dos meninos da vila, né? E ele achou que fosse a equipe dos meninos da vila. Olha o Jovo. Rolou a bola do Jovo ali. Chegou ali o companheiro. Enchiu o pé. A bola veio por cima do gol do Rogerinho, hein? Quem tentava o chute por ali. Era o Camisa 3. Era o Gilson. Roubador de bola do Papa, esperta o Papa. Opa! E agora, Eric? Ah, Jordão, aí é vermelho direto, hein? Agora vamos ver se o regulamento vai ser igual ou diferente. Pode ter certeza. Pode ter certeza que vai vir um cartão vermelho, hein? Vermelho. Jordão, tivemos um vogo que o goleiro também pegou fora da área e não deram o cartão, hein? Qual o vô que foi esse aí? É, Zé do Bolo deu o cartão vermelho. Deu o cartão amarelo. Errado, aí depois ele deu o cartão. Amarelo. Foi o Nicolão Vô. Foi isso que a gente entendeu, né? Eu não me lembro. Só que naquele lance o goleiro escorregou com a bola pra fora, né, Eric? Ah, sim. Será que o Zé do Bolo entendeu que não teve intenção o goleiro? É. E nesse ano aí, nesse lance aí, nitidamente o goleiro pega a bola. E pelo... Pelo que eu entendi ali, a equipe do secador não tem goleiro reserva não, hein? Vamos ver ali. Vai ter que entrar um jogador de linha no gol. Já tá entrando lá. Ah, entrou o Gil, sim. Entrou ali o Gil, sim. Nosso amigo Gilson. Vai defender a meta ali agora, hein, Eric? Vou dar um abraço aí pro Voão. O Voão Moraes é o cabeleireiro, hein? Qualquer hora o Voão vai fazer um corte pra gente chegar a chique aqui pro Vogue, hein, Jardão? Exatamente. Vem pra bola ali o Papa. Rapaz, o Papa pegou mal nessa bola aí, Eric. É, não pegou tão bem na bola não o Papa, hein? Com um jogador a mais, não seria melhor uma jogadinha ensaiada aí, Eric? Ah, com certeza, né, Jardão? Olha o contra-ataque. Quem sabe agora? Veio fazendo fila ali o camisa 6. Era o Jardão que tava por ali, esse camisa 6 aí, Eric. Bola para o secador. Bola no Jovo. Vai gastar o tempo aí. Esperto, Jovo. Segurou a bola. Esperou a falta, né, Eric? É, esperou o contato. O contato veio. Falta bem marcada. É isso aí. Falta bem marcada. Vem pra batida aí o Jovo. Sofreu a falta e vai fazer a cobrança agora. Rolou aqui para o Gilson e o Jovo. Eu ia até falar aqui, mandar um abraço para a Dani. Deve estar assistindo o jogo. A Dani está assistindo o jogo presencialmente ali, ô Jardão. Ah, está no ginásio aqui? Grande, Dani. Depois ela vai assistir o jogo lá com o Jovo para rever esse lance maravilhoso do Jovo, hein? Ali foi o Gilson, né, que caiu, né? O Jovo errou o passo. É, aí ela vai ver que nós mandamos um alô para ela aí. Um abraço também para o Arthur, né, Eric? Arthur. Para... Para a filhinha do casal. A Helena. 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 Simpatia, Helena, hein, Eric? Ali é uma calmaria em pessoa, Jardão. Exatamente, a Heleninha. Vem para a batida ali. Quem vai tentar arriscar agora o chute, hein? É o Gilson, Eric. É o goleiro. É, já tivemos gol de goleiro na rodada de hoje, hein? E se essa bola espirrar e partir para o gol dele também, Eric? Rapaz do céu, que chutaço, hein? Direto pela linha de fundo. Entrou o Vitor Gabriel. Entrou o Vitor Gabriel só no finzinho do jogo, hein, Eric? E já está com quatro jogadores no secador, hein? Três minutinhos, um pouco mais de três minutos para encerrar o jogo. O jogo continua só uma zero. Essa vitória é importante para o maestro futsal, hein? É, Jardão. Esse pra cá é que, por enquanto, o campeonato é a partida que tem menos gols do campeonato, né? Exatamente. De todas as categorias. De todos os jogos. Não tivemos nenhum jogo. Um a zero é um placar no futsal. Difícil de acontecer, né, Eric? É isso aí. Difícil de acontecer. Um a zero ou zero a zero. Empate com poucos gols ou vitórias magras assim no futsal é raridade. Rapaz, zero a zero é uma raridade, hein? E, graças ao Endro, ainda nós temos esse golzinho aí, né, Eric? O Endro que não entrou mais no jogo, hein? Vai no gira, gira ali. Fica o empurra, empurra. Só marcou a lateral ali, a árbitra. Olha o Gil. O Gil está bem no gol, né, Eric? Está bem. Segundo o André, essa camisa número seis aí parece o Evandro, hein? Fisicamente ou futebolisticamente falando? Ah, o... Olha o Jovem. Segou sem jardim. Quem quiser alguma coisa no jogo, a hora é agora, Eric. Está acabando o jogo. Falta dois minutinhos. Êêêê, Jovem. No intervalo do jogo. No intervalo, não. No final nós teremos os piores lances da partida. Vai aparecer esses dois passes do Jovem aí, hein? Esse Jovem é um cara nota mil. Top 10, como diria o nosso amigo branco. Rogerinho. Gasta o tempo aí a equipe de vermelho, hein, Eric? Esses três pontinhos aí, com esse placarzinho magro, pode fazer a diferença lá na frente da classificação. Toca a bola ali, a equipe do secador. Quem sabe um golzinho para buscar um empate. Saiu Gil, só ele fez o arremate na bola lá para frente. Conseguiu a lateral. Jovem, vem o chute. Agora é a resposta aí, hein? Veio para dar a resposta à equipe de vermelho, à equipe do Maestro Futsal. Parece ter pego uma falta ali. Não, é só lateral. O Ender está no jogo, hein, Eric? Ender e Jean voltam para o jogo. Faltando um minutinho para o término da partida. Tenta o toque. Esperta o Jean. Rouba a bola. Fica a disputa ali no meio. Cai ali. Pede uma falta do jogador da equipe do secador. Não foi na dele o árbitro. Finalzinho de jogo, hein, Eric? Finalzinho de jogo. É, finalzinho de jogo. Está prestes a acabar essa partida, hein? E acabou. E acabou o jogo. Merecida a vitória, Eric, do Maestro Futsal? Jordão, merecida a vitória do Maestro. O jogo é melhor. Teve mais oportunidades de fazer o gol. A equipe do secador acabou chegando pouco na meta ali do Rogerinho. teve pouco trabalho no jogo. E vai levar os três pontos para casa. É isso aí. Queremos agradecer você que ficou com a gente até agora na transmissão da Copa Chupinguai de Futsal. Gratidão aí pelos likes. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal antes de sair. Chegamos aí a 1.500 seguidores. E deixe seu joinha também, o seu like aí. Obrigado a todos. Nós voltamos na quarta-feira com mais uma rodada da Copa Chupinguai de Futsal edição 2024. Obrigadão e até...